Pô, você é um Raul experiente, já bem sucedido, já tá vivendo de renda, agora tá ensinando a molecada nova a chegar no crime, né? Você tá ligado, né, Truta? Se você anda na periferia, você vê ali um molequinho já, porra, um ramelentinho ali já com potencial pra ser um Raulzinho maneiro, tu já chega de canto, já troca uma ideia com ele, já puxa pra desenrolar no papo e tal, quando tu vê, já tá instruindo o moleque pra fazer uns trabalhos maneiros, uns trampos maneiros pra tu também, entendeu? O cara vai dar CGzinho a R1 em um mês. É CGzinho a R1 em um mês, meu culpade. E o negócio é o seguinte, esses moleque que ficam ali, porra, soltando pipa, andando de bicicleta, vai querer, porra, ficar fritando batata frita no McDonald's, meu irmão? Tá ligado, mano? A vida não é essa não, meu parceiro, porra. Inclusive, parece que tu tá fechando aí um cursinho novo agora de imersão lá na Vila Rajada e no Cospe Grosso, né? Vila Rajada, Cospe Grosso, virou agora o mês aí, agora aí, vai entrar março, turma nova, tamo abrindo aí, vamos abrir umas vagas novas pra uma galera também, porque acho que, pelo que me passar agora... Rauzinhos do amanhã, Rauzinhos do amanhã. Rauzinhos do amanhã, terceira turma mês de março, já mês três, né? Mês de março. Aí, fica a ideia, então, pra você, chega de ser vapor de biqueira, chega de fritar batata frita no McDonald's, no Burger King, tá ligado? E assim, ó... O negócio é ser Raul, porra.